Oi, que isso? Ah, a menina sabe que essa colher é toda de óculos e o traga. Ô, mulher? Agora eu tô falando sério. Eu nem achava que tu tava fingindo. Cês não acreditam que eu tô carente, não? Por que eu não posso estar carente? Nossa, no dia desse, o pernilongo mordeu meu pescoço. Nossa, eu arrepiei inteira. É? Tá traindo meu pai com pernilongo? Antes fosse, queria trair teu pai com um pênis longo. Não sou não, querida. Não estou não. Porque eu e teu pai, ele voltou pra casa, mas nós não temos nada de corpo, tá? Somos só amigos. Ele serve muito como repelente, que é do bafo da cachaça. Igual você. Cato, quer que eu tenha um bafo de cachaça? Não, mas serve de repelente, faz visita aqui. Olha, tum, corre. Aê, vamos lá e visita. A visita chegou, amor. A visita chegou. Oi, tchau, tá? Gostaria? É, não tô com paciência, não, tá bom? Que grosseirinha, coroa? Que coisa é essa? Tô querendo matar a saudade contigo aí, bro? É, deixa ela viva, tá bom? Um filho que sai de casa é igual motel. Depois só chega, come e vaza. Nada a ver, coroa. Vim aqui saber se a roupa que eu deixei semana passada tá lavada só. Por quê? Eu sou LSP? Que que é isso? Lava-seca passa? Ava-porra. É eu, hein? Sinceramente. É, dona graça. Quanto tempo que eu não te vejo, tá mais magra, hein? Eu tô mais magra. O problema é só essa barriga aqui que tá em cima da minha barriga chapada. Essa capa de gordura. Eu acho que esse momento é um momento bom pra senhora fazer uma reforma, uma recaustada. É isso, eu vou fazer uma reforma. Em casa? Não, na minha recaustagem. Eu vou fazer uma reforma inteira, sabia? Eu vou comprar uma bicicleta, tava até vendo aqui, ó. Ah, ah, comprei uma bicicleta. Mãe! Nossa, era a compra fácil. Querida, eu tenho meu CPS. Ô, mãe, vai gastar dinheiro à toa, Cátia. Tu vai fazer exercício? Logo, tu que tem a vida toda sedentária. Tu quer ficar sem a dentária? Nossa! Quer? Eu não vou fazer isso que mãe não faz agressão com o filho. Eu falei só pra causar impacto, tá bom? O que que foi, gente? Vamos pra casa? É. É? Então vamos embora pra casa. Vamos embora. Vamos embora, vai, filho. Vamos fazer furo. Porra, vai me ensinar a levantar tudo. Pra ajudar a gente. Eu, você, não quer ajudar a gente. Pra ajudar a gente. Pra ajudar a gente. Vai, 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 vai. 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 Porra, corona, boa. Por que que tu não paga uma academia? Entendeu? Ao invés de comprar uma bicicleta ergométrica, vai virar cabide, brother. Eu não gosto de academia, porque na academia só tem dois tipos de mulher. As que não precisa e as que não adianta. Halelu, família. Halelu. Halelu. Ai, gente, eu tô com tanta fome. Sobrou aquele macarrãozinho ainda de ontem? O macarrão sobrou. O que tá faltando é vergonha na puta da tua cara. Que isso? Mas servei pra casa, que é o quê? Que é mutirão da comida, porra? Tô sem comida lá em casa também, sabe? Ah, é? Porque não tem fogão lá? Tem, tem sim. O Paraté instalou um fogãozinho lá em casa. Mas de tanto que cozinho... Acabou o gás. Eu peguei, hein? Eu peguei. Que nojo, mano. Falando em gás, lá em casa é o que não falta, irmão. Olha, ó. Gás ali. Ai, ai. É gás direto, irmão. Gás, é gás. Ah, tá vendo que aquela tua mulher é cheia de batata doce, esse peido é rodo? Gente, tá boa. Vamos parar de falar de peido. Eu vim aqui trazer um recado. Tudo bom, gostoso? Eu vim trazer um recadinho aqui pra vocês. Eu decidi que hoje eu vou produzir um leilão, tá? Vai ser ali no Bar do Canário. Só pra dar um movimento no meu salão, sabe? Legal, legal, legal. É ótimo. Isso é ótimo. Atrai cliente. É ótimo que aí você não deixa as tuas contas todas penduradas nas costas da putona aqui. Meu Deus, mãe. Será que é esse mau humor? Poxa vida, mãe. Eu tô aqui manhando. Sabe que eu me sinto com vocês? Eu me sinto como Jesus. Ah, não fala isso. Não, me sinto. Só vem pra me pedir. Oi, oi. Bem, gente, tá bom. Eu vou sair, vou embora mesmo com fome que eu já vi que lindeza não gera fontes de renda. Ah, peraí. Se eu sou chica, achei que eu vou contigo também. Bora. Sabe? Eu tô querendo me livrar um pouco desses relacionamentos tóxicos. Isso. Sai desse ambiente. Você não olha pra tua sombra, senão tu tensou que chica. A gente mora em... Não, Bri, não. Mas boa! Fui embora também. Isso, Marra, vamos. Deixa eu gritar assim? Quase que eu largo o peso no pégaro. Eu estou falando contigo! Meu Deus! Eu estou... Gente... Menina... Falando contigo, mulher! Deixa, deixa que ele merece. Fazendo errado a porra, negócio de 37,5 graus. Gente... Eu não quero saber mais que ele estaria ali na minha casa com um homem que tá me comendo. O que é isso, Marra? O que é isso, Marra? Não sei, tô dando uma oportunidade. Porra! Descorroca no asilo, todo mundo fora a bola! Eu não vou querer cantar de galera aqui não, porra! Vai ter que aprender! Já não quis sair de casa, então vai... Vai sentir falta, Marra! Vai sentir. Ah, sentir falta de... Ah, porra! Deu, hein? Tchau!